Uma semana de conscientização, segundo o engenheiro ambiental Tiago, em Palmas, as atividades iniciaram em maio. A respeito do descarte correto dos resíduos, do lixo, e também cuidado que é nosso, que é o meio ambiente. Neste sentido, iniciamos agora em maio uma campanha de educação ambiental nas escolas, fizemos várias palestras com os alunos da rede municipal, e será em duas etapas. Essa primeira etapa foi em maio, agora em junho, algumas dessas turmas nós vamos conseguir levar no aterro sanitário aqui do município, demonstrar como é feito a destinação desses materiais, e também na associação de catadores aqui do município, para mostrar onde vai o lixo, se liga para o aterro, e para onde vai o reciclável para essas pessoas, esses associados que fazem desse material a renda mensal dessas pessoas. Tiago falou ainda sobre a instalação de contêineres no município. Visando principalmente a conscientização da população. Aqui adotamos a questão de cores, marrom para o lixo orgânico, e o azul para materiais recicláveis. Então esses contêineres estão sendo instalados no município, são azuis, e destinados realmente para a organização do material reciclável. É importante que a população colabore, faça a separação certinha ao colocar lá. Isso, é importante que a população coopere e ajude nós do município a dar um tratamento adequado para esse material. Na semana de 20 a 24 de junho, haverá a coleta de lixo eletrônico. Uma coleta de materiais eletrônicos será amplamente divulgada aqui no município, e é importante que a população colabore também nesse quesito, porque esse material não deve ser destinado a um lixo comum. Ele tem alguns potenciais poluidores e deve ser tratado de uma forma correta. Então uma empresa especializada virá ao município e dará tratamento adequado para esse material. Quando falamos em lixo eletrônico, o que é que cabe para essa coleta? A rede de eletrônicos como computadores, televisões, videocassete, aquele material que ou está em desuso ou que está com algum problema, que não tenha conserto, pode ser trazido.